Ok, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença. Essa é a primeira palestra do ciclo de palestras, a terceira margem desse semestre. E hoje a gente tem como palestrante, como convidado, o professor José Mário Martínez, aqui mesmo do IMEC, professor do Departamento de Matemática Aplicada. E o título da palestra que ele vai falar está ali, né? Psicologia por engano. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor e vai assistir. Muito obrigado, Lúcio. Eu vi algum anúncio deste seminário na internet, onde falava que eu ia relatar algumas experiências insólitas da minha juventude. Eu quero dizer, não vou relatar que eu fui abduzido por um disco voador. Ok? Então, isso não. O que eu vou relatar é que eu fui estudante de psicologia. Eu estudei quatro anos de psicologia, me faltava um ano para me formar. Então, essa é a experiência que eu vou relatar. É interessante porque na Argentina, onde eu estudei, existem mais psicólogos que engenheiros, mais estudantes de psicologia que estudantes de engenharia e mais aspirantes a estudantes de psicologia que aspirantes a estudantes de engenharia. Até hoje. Sim, até hoje. Aliás, mais hoje que na época em que eu estudei. Um ministro de educação, de ciência técnica, não sei, que foi perguntado por um jornalista sobre essa anormalidade da Argentina, respondeu assim. Mas, escuta, você não acha que um país com essa anormalidade realmente precisa de muitos psicólogos. Então, vamos ver o que eu tenho para contar. Esta palestra é, por um lado, difícil, por outro lado, é fácil para mim. É difícil porque está realmente fora da minha zona de conforto. E é fácil porque, como está fora da zona minha zona de conforto, eu posso falar qualquer besteira e, sei lá, estou desculpado, porque não é minha área. Então, eu posso divagar um pouquinho. Aqui, não é? Bom, como que eu cheguei a ciências humanas, a Faculdade de Filosofia e Letras, a psicologia? Quando eu tinha 16 anos, eu estava no terceiro colegial, não era terceiro colegial, no último ano do colegial. E eu estava me preparando para fazer o exame. A ver, lá eu tinha um curso de ingresso para ingressar as facultades. Então, eu tinha começado o curso de ingresso de medicina. Então, eu primeiro pensei em fazer medicina mesmo. E eu estava preparando lá pelo mês de maio, uma coisa assim, um exame de química. Estudei bastante e tal, e mais ou menos uma semana antes de ser do dia do exame, eu pensei, bom, tudo bem, terminei de estudar para este exame, está tudo bem. E depois de que terminei, não sei, fui dormir, uma coisa assim, ou antes de dormir, e sei lá, uma revelação baixou em mim. Uma epifania. Eu pensei, não, eu não quero fazer medicina. Não tenho nada a ver com isso, não quero ser médico. Eu quero fazer alguma coisa relacionada com a filosofia. Por quê? Porque naquele ano, ano, que era o último ano do colegial, a professora de filosofia, nós tínhamos filosofia no último ano, nos deu para ler esse livro. Teoria de conhecimento de um epistemólogo alemão chamado Gessen. E esse era o tipo de coisa que me preocupava. Quer dizer, eu era o tipo de adolescente que, quando estava no banheiro fechado tomando banho, pensava, o mundo fora do banheiro. Existe? Ou somente existe o mundo que estou percebendo? Então, esse é o problema essencial do conhecimento. O que é o conhecimento? Como é a relação entre o sujeito e o objeto? A polêmica entre o realismo e o idealismo? Como se gera o conhecimento? Qual é a origem do conhecimento? Qual é o critério de verdade? Como que eu digo se uma coisa é verdade ou não? De fato, as coisas que me interessavam eram essas. E esse livro me pareceu sensacional. Eu devorei esse livro, li mais de uma vez, inclusive, ou várias vezes. E tive a sensação de que eu iria ler muitos livros de filosofia durante a minha vida, coisa que não se verificou. Eu não li poucos livros de filosofia durante a minha vida. Esse foi o mais claro e acessível que eu li. E acho que fiquei com ele. Bom, muito bem. Então, eu larguei o curso de ingresso sobre medicina, me inscribi no curso de... da Faculdade de Filosofia e Letras, que era onde se fazia... era como a Faculdade de Ciências Humanas, onde se faziam todas as ciências chamadas humanas, psicologia, filosofia, literatura, sociologia, antropologia, inclusive geografia, história da arte e alguma outra que não me lembro. E lá naquele curso de ingresso, uma tarefa fundamental que a gente tinha era ler o livro, estudar o livro e comentar o livro, O Medo à Liberdade de Erich Fromm. Erich Fromm é um psicólogo, filósofo alemão, que deve ter morrido mais ou menos em 1980, esqueci de colocar a data aí de que ele morreu. E nesse livro, o livro trata do medo da liberdade, quer dizer, o medo da liberdade é, por exemplo, o seguinte, se eu estou aqui na borda de um precipício, deste precipício aqui, eu não tenho medo de cair. Mas se o precipício fosse muito alto, de repente eu teria medo de cair. E não por perder o equilíbrio, porque é evidente que eu não perco o equilíbrio estando aqui. Eu teria medo de tomar a decisão de cair. Então, esse é o medo da liberdade. O medo de eu ser livre de cair e tomar a decisão de me jogar. Mas o medo da liberdade é o fato de que, bom, sendo você livre, você se sente essa sensação, você procura segurança e você escolhe mecanismos para adquirir essa segurança. Esses mecanismos são mecanismos que te tiram a liberdade. Então, Erich Fromm analisa três fenômenos, que é o fenômeno, um deles é o nazifascismo, como no nazifascismo, houve grandes massas que optaram por perder a liberdade. Outro é de tipo mais psicológico, que é o sadomasoquismo. O sadomasoquismo é como a eliminação da sutileza em uma relação. Não há sutileza, não há liberdade em uma relação, porque está determinado que um assume um rol e outro assume outro papel, e isso está como que definido para sempre. Então, há uma renúncia à liberdade de que a relação seja autêntica e livre. E o terceiro é a reforma protestante, que hoje deveríamos interpretar mais como fundamentalismo religioso, digamos. Como você perde a liberdade e o mecanismo de perda da liberdade é adoptar algum tipo de fundamentalismo religioso. E é interessante porque eu até, durante todos estes anos, eu me perguntei por que os filósofos em geral, os caras que escrevem sobre filosofia, eu tenho amigos filósofos, nunca falam de Erich Fromm e nunca falam do livro O medo da liberdade, e você vê os filósofos midiáticos, que hoje tem vários por aí na televisão, etc. Eu não sei, nunca se fala de Erich Fromm. Eu até perguntei para algum amigo meu, por que nunca se fala de Erich Fromm e tal, que é uma cara tão legal e tal, e ele me disse, ah, não sei o quê. E hoje, vejam só que são as coisas, abro a internet e encontro um artigo, um artigo de uma filósofa bem conhecida, midiática, mas não do tipo Isentão, que seja midiática e com lado, que é Márcia Tiburi. E o artigo diz assim, eu vou ler uma parte desse artigo. Ao lado do ódio ao saber, o fascista revela medo da liberdade. O fascista desconfia, não sabe como exercê-la e não admite que outros saibam ou tentem, razão pela qual, aceita abrir mão da liberdade e querer o fim da liberdade alheia, para fundir-se com algo, um movimento, um grupo, etc., ou alguém, a fim de adquirir a força que acredita ser necessária para resolver seus problemas e os problemas reais ou imaginários que vislumbram a sociedade. O fascista apresenta compulsão à submissão e, ao mesmo tempo, à dominação. É um submisso que demonstra dependência com poderes ou instituições externas, mas que, ao mesmo tempo, quer dominar terceiros e eliminar os diferentes. É, portanto, um masoquista e um sádico que não hesita em transformar o outro em mero objeto e goza ao vê-lo sofrer. Quando li isto, eu fiquei espantado, né? Porque eu iria dizer aqui que os filósofos não falam do medo à liberdade e, muito menos do medo à liberdade, segundo Eric Fromm. E ela aqui está citando, sem citar Eric Fromm, eu reconheço as palavras, né? Está citando Eric Fromm. Lá mais para frente, no artigo, ela fala marginalmente de vários autores, incluindo Eric Fromm, mas está claro. Isto aqui é uma cita de Eric Fromm, uma cita muito bem colocada, eu não saberia dizer isso melhor, né? Mas, enfim, a gente tem a liberdade, o medo à liberdade, o sentimento de frustração, a inveja da liberdade dos outros, né? Isso está associado ao medo à liberdade, você inveja a liberdade dos outros, né? O homofóbico, né? Que homofóbico, que se for um homossexual reprimido, ele inveja os homossexuais que não são reprimidos, porque vê que eles são livres, eventualmente são mais felizes, etc. E, naturalmente, isso gera ódio contra os outros que são livres, né? E, consequentemente, a violência e a tentativa de destruição do outro, né? Muito bem, esse é o livro que eu li no curso de ingresso para ciências humanas, que marcou bastante a minha vida, né? Quer dizer, é uma coisa que ficou na minha vida, ficou para sempre, e é um livro que eu recomendo que todos leiam, né? Eu acho que é um livro que deve ser lido por todos, e acho que neste momento histórico, ainda mais, deve ser lido por todos. Ok. Então, aí eu aprovei o ingresso na faculdade, né? Passei, e essa é a minha livreta universitária, tá? Este é o meu, né? E aí tenho meus dados pessoais, eu tenho a prova aqui de que essa livreta existe, vou... Tudo legal, né? Então, depois que... Bom, eu ingressei na Faculdade de Filosofia e Letras, essa é a Faculdade de Filosofia e Letras, situada na rua Avenida Independência 3065 de Buenos Aires, no bairro do 11, né? Se alguém conhece Buenos Aires, e vejam que era, nessa época, um edifício vetusto, né? Essa aí é a entrada, né? A entrada, essa porta aí meio, mais ou menos, e esse era o aspecto que tinha realmente a Faculdade, nesse momento a Faculdade aparecia aberta, muitas vezes a Faculdade aparecia fechada, assim, né? A Faculdade era ocupada ou tomada, como a gente falava com muita frequência, e quando era tomada, bom, vinha a polícia, se chamava a guarda de infanteria, se chamava esse tipo de polícia, e ficava lá na porta, diziam, tem que abrir, não tem que abrir, não sei o que tal, depois de um tempo eles jogavam gases lacrimogênicos, lacrimógenos, né? Lacrimogênios, lacrimogênios através dos vidros, né? Que aí, nessa porta que tem vidro assim, pum, quebravam lá, e os gases lacrimogênios caíam dentro da Faculdade. Você brasileiro deve pensar o seguinte, estamos falando aqui do ano, eu entrei nessa filosofia no ano 65, 66, Brasil teve uma ditadura militar que foi de 64 até 85, né? A Argentina nesse período, os argentinos são mais rápidos, tiveram duas ditaduras militares, tá? Uma que foi de 66 até 73, né? Houve um período democrático de 73 a 76, e uma segunda de 76 até 83, tá? Então, às vezes os brasileiros pensam que o período de ditadura militar na Argentina foi o mesmo que a ditadura militar no Brasil, mas não foi, né? Houve um intervalo democrático entre os dois períodos militares da Argentina, e as duas ditaduras militares na Argentina foram bem diferentes. A primeira foi relativamente branda, tá? E a segunda foi genocida, né? Como todo mundo sabe. Então, a maior parte dos meus estudos universitários foram durante a primeira ditadura militar na Argentina, né? Então, eu estudava, quando eu estudava, sei lá, tinha, tanto quando eu estudei em ciências humanas, em filosofia e letras, como quando eu estudei em ciências exatas, o governo era uma ditadura militar, as facultades eram dirigidas por interventores ou coisas parecidas, enfim. Bom, muito bem. Então, eu entrei na faculdade e a primeira coisa que eu fiz foi o primeiro semestre com duas disciplinas, eram introdução à psicologia e introdução à história, né? Então, a introdução à psicologia era, a experiência foi interessante porque quando você entra a fazer psicologia numa facultade, você pensa, bom, tudo bem, vamos estudar a alma, o espírito, a consciência, o inconsciente, o método para estudar isso é introspecção, eu me concentro, observo o que tenho dentro e tal, e a cátedra que fazia, que ditava a matéria de introdução à psicologia em Buenos Aires, não queria saber nada com isso, né? Era uma cátedra que tinha lado, tinha uma posição tomada, uma posição bem clara e o primeiro dia falavam o que está escrito aí, a psicologia e a ciência da conduta. Esqueçam a consciência, o inconsciente, a alma, o espírito, não sei o que tal, a psicologia e a ciência da conduta. O que a gente observa é a conduta, o que a gente tenta explicar é a conduta, é isso aí. Isso teve um impacto grande, eu acho que teve um impacto grande em todas as pessoas, porque ninguém esperava uma coisa assim, você espera algo mais espiritual, né? Mas a sensação agradável, em algum sentido, é sentir, bom, estes caras têm uma mensagem, têm algo a dizer e estão dispostos a dizer com toda a energia do mundo e a justificar com toda a energia do mundo. Não era aquela coisa de, bom, vamos ser, vamos dar todas as correntes e não sei o que tal. Então era uma experiência nova, né? Se você sai do colégio secundário, etc e tal, está acostumado a, sei lá, uma visão mais imparcial, etc e tal. Não, ele não tinha nenhuma visão imparcial, falava a psicologia e a ciência da conduta e não se fala mais disso. Não é que depois, em outras disciplinas, você não tivesse uma visão diferente. Como vamos ver, depois em outra disciplina você tinha uma visão diferente. Bom, para mim, a surpresa, a disciplina Introdução à História foi uma disciplina que me marcou bastante e que foi bastante significativa para mim. Nessa disciplina nós tivemos que ler esse livro que está aí. Na Universidade de Buenos Aires, as disciplinas estavam organizadas em clases teóricas e clases práticas. As clases práticas eram relativamente independentes de ler e entender e comentar esse livro, a filosofia da história e o problema dos valores. E é interessante porque nesse livro eu conheci, ouvi falar por primeira vez de Gödel, o famoso matemático e lógico, autor dos teoremas de incompletude, nos anos 30, etc. E eu não tinha ouvido falar nunca de Gödel naquela época e nesse livro apareceu na minha vida por primeira vez Gödel, mas não apareceu como autor de teoremas de incompletude, em relação com a lógica, nem nada. Apareceu como autor de uma teoria, uma teoria da relatividade, onde o retrocesso no tempo era possível. Aparentemente, Gödel, que estava em Princeton e conversava todos os dias com Einstein, todos os dias eles iam passando desde a casa, o lugar onde eles viviam, o bairro onde eles viviam, até o Instituto de Estudos Avançados em Princeton, eles tinham muita conversa, eram muitos amigos e, sei lá, em algum momento Einstein comentou com ele, teoria da relatividade, etc. Bom, ele devia conhecer e Gödel, assim, nos momentos livres, desenvolveu uma teoria da relatividade onde o retrocesso no tempo era possível. Na realidade, a razão pela qual nesse livro, aqui um livro de filosofia, aparece isso, é isso, né? A possibilidade, na discussão da possibilidade de retroceder no tempo. Ok, mas não é isso que me impressionou, que me interessou mais desse livro, mas o fato de que o conceito, o conceito essencial que esse livro desenvolvia, é uma negação radical de todas as teorias que pretendem que há um fim da história, que a história está determinada, que há uma intencionalidade da história, que há leis históricas que determinam o futuro daqui para sempre. Então, ele é absolutamente devastador na crítica a esse posicionamento, é absolutamente devastador na crítica a um filósofo que, bom, muitos devem conhecer, Hegel, né? Do 1800 e algo, que sustentava que a evolução histórica era a evolução do pensamento de um espírito, né? De um super espírito, alguma coisa assim, não me lembro agora qual é a palavra exata que deve ser usada neste caso, mas enfim, estou falando de maneira irresponsável, portanto, vocês me perdoam, né? Então, e que esse desenvolvimento do espírito ia sendo produzido por regras da dialéctica, né? Ou seja, pela afirmação, negação e síntese sucessivamente, e novas afirmações englobadoras e negações e sínteses, e que o fim, né? O fim, o momento em que tudo isso se coroava, era a eclosão do Estado prusiano, tá? Então, é como se um filósofo brasileiro desenvolvesse uma tarefa desse tipo e chegasse à conclusão que o fim sintetizador de tudo é a presidência de Temer, tá? Então, quem vem depois de Hegel é Marx, né? E Marx diz que não, que Hegel diz muitas coisas boas, mas que diz todas as coisas certas, mas é tudo ao contrário, era tudo certo, mas o correto era tudo ao contrário. Que é que todo esse desenvolvimento dialéctico, de tese, antítese, síntese, etc., não é do espírito, mas é da própria realidade, né? Mas que o desenvolvimento dialéctico existe. Então, o marxismo ingênuo, né? Interpreta isso de maneira literal, né? E alguns aforismos do marxismo recolhidos pelo marxismo ingênuo são muito significativos nesse sentido, né? Por exemplo, há um aforismo muito conhecido do marxismo, de novo, chamar isto de aforismo deve ser um sacrilégio total, mas enfim, né? É que a classe operária é a parteira da história, tá? Bom, não tem nada disso, a classe operária não é parteira de nada e isso supõe que a história está escrita, né? Quer dizer, e a classe operária é encarregada de que a história se produza como tem que se produzir, né? E outro aforismo, é um aforismo que se refere à liberdade, né? Que diz que a liberdade é a consciência da necessidade histórica. De novo, quer dizer, não há uma necessidade histórica, então não é que a liberdade é que você é consciente da necessidade histórica, então, sei lá, vai a favor de necessidade. No fundo, esse tipo de interpretação ingênua do marxismo não é muito diferente da interpretação da economia neoliberal, né? Onde se pensa que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio que está lá longe, tá? E que você trabalha a favor do equilíbrio, e isso é a boa economia, né? A favor do processo natural da economia, deixando que ela funcione naturalmente, isso é a boa economia, ou você trabalha contra esse equilíbrio, e aí você está fazendo má economia, né? E isso é uma polêmica do século XX, uma polêmica inclusive atual, agora, né? Quer dizer, vocês devem ter ouvido falar que o maior economista do século XX, Keynes, né? Ele falava, tudo bem, quer dizer, os rivais mais ortodoxos, digamos assim, consideram que a longo prazo chegamos ao equilíbrio, não sei o que tal, e ele falava, não, a longo prazo estaremos todos mortos, né? Então, o que interessa é o curto prazo, porque o longo prazo está longe demais, né? Enfim, então, esse é o livro de Stern, e outra coisa que tinha naquela disciplina de introdução à história, é a concepção da história como uma disciplina científica na qual se aplica o método científico, e o método científico é o método hipotético-dedutivo, e o método hipotético-dedutivo é que você faz hipóteses, e há maneiras de você refutar ou corroborar as hipóteses, né? Esse é o método hipotético-dedutivo. Então, esse, nessa cátedra, esse professor Pérez Amuchástegui sustentava que na história isso se aplicava sim, e que o historiador fazia sua história, seu relato, e a verificação se dava nos documentos, né? Então, que ir aos documentos, conseguir novos documentos, interpretar documentos, era o momento onde se exercitava a parte de verificação, de refutação ou de corroboração das verdades históricas. Então, esse livro, A Carta de Lafonia, a Preceptiva Historiográfica, é um livro que, essencialmente, se trata da corroboração de um documento. Esse documento é interessante, porque é a Carta de Lafonia, e é o documento onde se interpreta o que que aconteceu entre os dois libertadores de Hispanoamérica, São Martim e Bolívar, quando se encontraram em Guajaquil. São Martim e Bolívar, São Martim vindo do Sul, Bolívar vindo do Norte, se encontraram em Guajaquil, Equador, para decidir como iam continuar a liberação da América do Sul, e eles não chegaram a um acordo, então eles conversaram em secreto, não chegaram a um acordo, se separaram, São Martim abandonou a vida pública, teoricamente abandonou a vida pública, na realidade não, ele se retirou da vida militar, na realidade, ele voltou, se exiliou na Inglaterra e aí fez outras coisas, mas ninguém sabe muito bem o que, e Bolívar foi o encarregado de terminar a independência de Hispanoamérica. Então, essa carta é uma carta que aparentemente foi descoberta por um tal de Lafon, onde São Martim, teoricamente uma carta que São Martim escreveu a Bolívar, e onde se revelaria o que que aconteceu na entrevista em Guajaquil. O que que aconteceu na entrevista, essa carta é o que sustenta a versão que se ensina do que aconteceu na entrevista em Guajaquil, nas escolas argentinas, tá? E segundo, pensa Muchastegui, essa carta é totalmente falsa. Bom, muito bem. A gente estudava biologia, tá? E neurobiologia também. Então, em neurobiologia, estudávamos neuroanatomia. E em neuroanatomia, você tem o cérebro, como todo mundo sabe, né? E tem vezes que, sei lá, em matemática a gente não estuda, não decora nada, essencialmente, né? Ou estuda, decora poucas coisas. Mas em outras coisas, você tem que decorar alguma coisa, né? Então, os cortes de Jacob, que não é o matemático, o eminente matemático Jacob Pallis, né? Um cara que fazia cortes de cérebro, né? Os cortes de Jacob eram cortes do cérebro, né? Você pega o cérebro e faz alguns cortes, um, dois, três, quatro, cinco. E cada corte, você diz o que que aparece nesse corte, tá ok? Então, não sei, digamos que fossem 20 cortes, uma coisa assim, agora não lembro. E a gente tinha que saber o que que aparecia em cada corte do cérebro, né? Quer dizer, em cada um deles. O que que você vê quando faz o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte, etc. É uma das coisas mais duras que eu senti que eu tive que aprender na minha vida, de tipo decorar, né? Agora, como eu fazia as disciplinas de uma maneira bastante irregular, porque ao mesmo tempo que fazia as coisas em filosofia e letras, eu também estudava matemática, e de vez em quando também trabalhava, sei lá, esporádicamente, trabalhava no final de semana, fazia enquetes, né? Como entrevistador e tal. E sei lá, me envolvia em política, não sei. Então, era uma bagunça, né? Não fazia nada direito, obviamente, tá? E, bom, então, entre as coisas, para... Se você tem que decorar uma coisa, e evidentemente não pode decorar direito, o que que você faz? Bom, eu me envolvi um especialista em reglas mnemônicas. Regla mnemônica é aquela história, você desenvolve alguma regra para lembrar, e é como se estivesse lendo, porque a regra vai te dizendo o que que vem. E nos cortes de Jacob, eu desenvolvi a regla mnemônica mais bonita da minha vida, porque eu decidi fazer dos cortes de Jacob, uma espécie de poesia simbolista, tá? Que era mais ou menos assim. Veja, o primeiro verso é Calles Oscuras Fueron, era em espanhol, né? E Calles Oscuras Fueron significava Centro Oval do Lóbulo Frontal. Atenção, eu me lembro disso agora, tá ok? Para vejam como essa regra era eficiente. Calles Oscuras tuvieron Centro Oval Lóbulo Temporal, C-O-T, tá? Forças menores, como caída, corpo calloso, como caída sem luz, corpo calloso, como caída sem luz, como voraces lagartos que não aman ao pájaro, como ilusões tanto não concluídas, como rotas volátilhas e finales. Aqui esqueci, né? Quando escrevi isto, esqueci o que significa como ilusões tanto não concluídas. Como campanas sem lamentos, tin-tan. Essa me deu parte do poema, porque campanas é sinos, né? Então, a poesia diz, como sinos sem lamentos, e aí colocou tin-tan, e eu me lembro que tin-tan era trigono tálamo, né? E continua, né? Vilas ayer, vilas felizes, no categorizadas, vilas entre harmoniosos ángeles, oica em campanas, como ayer tu caíste, enfim, não sei. Era uma longa poesia simbolista, né? Simbolista toda cheia de símbolos, que na realidade tinha como único objeto me lembrar dos cortes de Jacob. Eu ensinei para meus amigos e eles gostaram muito, tá? Claro, vocês vão dizer, mas não era tão difícil decorar a poesia como os cortes de Jacob? Não, não, não. A poesia é mais fácil que os cortes de Jacob, porque ela tem um... E, ademais, porque é mais divertida, né? Não apenas tem uma lógica, mas ela é mais divertida. Ok. Bom, finalmente chegou a psicanálise, né? Em algum momento, a gente começou a estudar a psicanálise. Então, esse senhor que aparece aí é Sigmund Freud, na capa do livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. e o título desse slide é A Interpretação dos Sonhos, porque A Interpretação dos Sonhos é o primeiro livro realmente famoso de Sigmund Freud e é o livro que muitos consideram que é o primeiro livro que deve ser lido de psicanálise, tá? É um livro muito agradável de ler, porque Sigmund Freud era um grande escritor, primeira coisa. Ele era um extraordinário escritor, ele podia ter sido o Premio Nobel de Literatura, certamente podia ter sido o Premio Nobel de Literatura. Era um sujeito com uma mentalidade realmente científica, tá? Agora, ele tinha uma imaginação de escritor, né? Quer dizer, e a imaginação dele, às vezes, voava de maneira exagerada, porque a interpretação dos sonhos, na minha opinião, né? Quer dizer, irresponsável, tem sonhos e tem interpretações, mas espera aí, essa interpretação pode ser essa, mas podia ser qualquer outra, né? Então, aí ele vai viajando na maionese, né? Vai desenvolvendo, 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 e você fala, que maravilhoso, que lindo, não sei o que tal, mas por que que isso é verdade? Bom, não sei, né? Quer dizer, há um neurocientista brasileiro, Miguel Nicolelis, por exemplo, que ele contesta que a interpretação dos sonhos é pura besteira, tá? Quer dizer, mas tudo bem. Então, aí é como se você tivesse a pergunta, por que esse sonho? E que esse sonho fosse porque x mais y mais z é igual a 23, né? Esse é o sonho. E você tivesse a resposta, bom, porque x é igual a 5, y é igual a 8 e z é igual a 10. Essa é a explicação. Bom, como você vai provar que x é igual a 5, y é igual a 8 e z é igual a 10? Bom, há uma possibilidade. Você prende o 5, você prende o 8 e fala para o 5. Você fica preso até você confessar e delatar o 8. E para o 8 você fala, você fica preso até você confessar e delatar o 5. Certo? Isso chama o dilema do prisioneiro, em teoria de jogos. Claro, se ele não confessa, eles vão ficar presos mais tempo, então eles acabam confessando. O 5 confessa que ele é o x. O 8 confessa que ele é o y. Aí o juiz diz, bom, está provado que z é igual a 10. Na realidade, o que ele queria era isso, né? Ele está provando, porque se x é igual a 5 e y é igual a 8, então z tem que ser igual a 10. E aí fica uma, como se diz, uma prova substancial, não. Fica uma prova robusta, né? Aí fica uma prova robusta, tá? Bom, tudo bem. Claro, vocês não acreditaram nisso, né? Vocês acreditaram que o que eu quis dizer é que x mais y mais c é igual a 23, poder x mais y mais c pode ser igual a 23, sem necessidade que x seja igual a 5, y igual a 8 e c igual a 10. Ou seja, que o sonho pode ser, que você sonhou com um pássaro voando, não sei o que e tal, sem necessidade de que isso tenha a ver com, sei lá, com as coisas que você possa imaginar. Mas outra coisa que a gente encontra modernamente graças à internet é que na realidade essa história das interpretações mais ou menos corretas ou arbitrárias também se expressa, né? Se expressa modernamente Bom, aqui é 5, 5 e igual a 8, Ah, muito bem, está explicado. Também se expressa modernamente no âmbito do direito, tá? Esta é uma cita literal de um texto de direito, tá? Moderno, onde diz assim, O juiz criminal, ao avaliar o contexto probatório de forma mais especial em caso de criminalidade organizada, econômico, complexa, deve elaborar análise crítica das provas em fase do seu contexto objetivo, mas também no seu interior. É? Psicologia, tá? No respectivo subjetivismo, nas suas entrelinhas, interpretação, tá? Nas informações ocultas, né? Psicologia profunda, nas referências, na compreensão da representação e do significado do fato, nas circunstâncias que ele, como ser humano com capacidade analítica e interpretativa, ou seja, como um psicanalista verdadeiramente, isso se chama transferência, psicanálise, consegue abstrair daquilo que não é claro, não é visível e nem aparente, que não está escrito, mas sabe existir e pode fundamentá-lo, né? Ou seja, com a capacidade interpretativa, ele consegue descobrir que realmente x é igual a 5, y é igual a 8 e z é igual a 10, porque pode explicá-lo, né? Eu vou explicar agora porque aqui havia uma disciplina que se chamava estatística, mas eu não tirei 10, né? Deveria ter tirado 10, naturalmente, né? E não tirei 10 porque na prova final, a prova final era como se estivéssemos todos aqui e cada um recebia alguns exercícios para fazer, a professora depois pegava, não sei o que tal, então o exercício que eu recebi para fazer é o seguinte, a média de uma distribuição de um teste mental é 45, o indivíduo tirou 40 e o z normalizado, que é essa fórmula aí, é 0,9, qual é o desvio padrão? Bom, esse dado não pode ser, porque se o indivíduo, se a média é 40 e o indivíduo tirou 45, o z normalizado não pode ser positivo, é o contrário, se a média é 45 e o indivíduo tirou 40, o z normalizado é negativo, não pode ser positivo. Então, se te perguntam qual é o desvio padrão e você coloca a evidência o desvio padrão, vai dar um número negativo, tá? E isso não pode ser. E então eu falei para a professora, hola, professora, não pode ser, sei lá, se for assim vai dar negativo, que o dado vai estar errado, esse dado está errado, não pode ser assim. E aí ela diz, não, como os dados vão estar errados, os dados errados, não estão os dados errados. Quando é negativo, a gente coloca positivo, módulo, pum. Então, em vez de tirar 10, eu tirei 8. bem, aqui eu gostaria de citar também algo que eu acho, considero significativo, que eu aprendi na faculdade, estudando psicologia, que é, aprendi mais ou menos, se tivesse aprendido bem, quem sabe não teria abandonado, que é a teoria de Piaget, Piaget foi um psicólogo, epistemólogo, biólogo, muito relevante, que morreu em 1980, e criador da chamada epistemologia genética, e estudoso da aprendizagem e das estruturas mentais, das estruturas mentais desde as crianças, o que as crianças vão conseguindo fazer à medida que eles crescem, que elas evoluem, e ele tinha uma posição em relação à evolução das aptidões das crianças, das coisas que eles sabem fazer, que era muito interessante, porque ele considerava que essa evolução era como anatomia. O que significa que era como anatomia? Você abre um ser humano, abre outro ser humano, os seres humanos são diferentes, mas são essencialmente iguais também, ou seja, que sejam diferentes, não quer dizer que possam ter, sei lá, o coração na nuca, não, dentro da diferença existe uma certa identidade. Então, Piaget considerava que a mesma coisa acontecia com a evolução da aprendizagem humana, ou seja, que havia uma determinada idade, que as crianças têm as estruturas para aprender determinadas coisas, outra idade que têm as estruturas para aprender outras coisas, outra idade que têm as estruturas para aprender outras coisas, e quando não têm estrutura para aprender essas coisas, então não vão aprender essas coisas, não tem jeito, não adianta, quer dizer, uma criança pode até aprender a ler com três anos, mas não vai ler no sentido de entender as coisas. Então, isso é uma coisa mais ou menos rígidamente estabelecida. Então, em particular, há uma série de operações, que a gente chama as operações lógico-concretas, que a criança aprende por volta dos 4 ou 5 anos, que são as operações, não me peço muito exemplo aqui, porque realmente, repito, que eu não era muito bom, então, as operações que existe uma ação e existe a ação reversa, ou seja, a criança aprende que se você mexe um objeto daqui para aqui, então a possibilidade de mexer daqui para aqui também existe, existe ação e existe a ação reversa. Bom, ela consegue, poderíamos dizer, imaginar isso também, consegue representar isso, ou seja, consegue se representar que, se ela vê que um objeto se mexe aqui, ela sabe que vai poder ser feita a operação reversa, mais ou menos isso. O negócio é que Piaget, que era um estudante de matemática também, ele estabeleceu que as operações lógico-concretas eram um grupo matemático, tinha uma estrutura de grupo. Bom, a maioria de vocês deve saber o que é um grupo matemático, é uma estrutura matemática que tem um elemento neutro, tem um grupo comutativo, cada elemento tem um inverso e associativo, essas são as propriedades de um grupo matemático. É uma aparição, uma das estranhas aparições em que a matemática apareceu em minha vida psicológica, mas que teve uma atividade muito grande, porque, de novo, em um exame, uma das perguntas era, descreva as operações lógico-concretas. E como eu a única coisa que sabia que era um grupo matemático, mas também sabia o que era um grupo matemático, então eu escrevi os axiomas de grupo, colocando, em vez de elemento, operação lógico-concreta, e aí te dei 10. Ok. Por um motivo que vocês vão ver agora, eu vou mencionar o que é a disciplina psicologia evolutiva 2. Coloquei aí psicologia evolutiva 2, e uma descoberta... Psicologia evolutiva 2 significa psicologia da adolescência. Psicologia da adolescência. Então, uma das coisas fundamentais que a gente estudava em psicologia da adolescência é um síndrome que se chamava síndrome normal da adolescência. Era um conceito introduzido por um psicoanalista, psicólogo e médico argentino, que era o professor da disciplina, e que consistia em todas essas coisas. Que síndrome normal da adolescência significava mais ou menos o seguinte, olha, um adolescente parece um doente, mas ele não é um doente, é um cara que todos os adolescentes mais ou menos sofrem deste tipo de coisa. Crise de identidade, tendência agrupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, deslocamento temporal, evolução sexual manifesta, atitude social reivindicatória, contradições sucessivas e manifestações da conduta, separação progressiva dos pais e constantes flutuações do humor e do estado de ânimo. E aquele adolescente, bom, quem tem filhos, adolescentes, uma coisa, são insuportáveis. Então, é tudo isso que é normal. Essas letras aí, Inhirtas, que está lá em cima, é a regra mnemônica correspondente. Se não, eu consigo, essa eu consigo, eu me lembro de Inhirtas, e ele me diz, qual é o síndrome normal da adolescência? Eu vou te contando cada um deles, isso eu consigo até agora. Que? Não, isso foi no, isso foi no, já no terceiro, provavelmente, terceiro ano, por aí. Mas a gente não está dividido por anos lá, então você vai fazendo disciplinas. Eu cheguei a fazer 22 disciplinas, eu acho. O total eram 28. Bom, então essa era a matéria Psicologia Evolutiva II, Psicologia Adolescência, e a gente tinha como trabalho prático observar um grupo de adolescentes, observar, e depois escrever um, uma novela, escrever um relato interpretativo sobre o que tinha acontecido nessa reunião de adolescentes, um delirio total, francamente. Então, esse é um grupo de adolescentes, vejam que um grupo de adolescentes daquela época, o que se evidencia porque não tem celulares, né? E então, esse não foi o grupo de adolescentes que eu observei, certamente não se tratava de tirar fotografia também, porque aí viria a polícia, né? que então não era para tirar fotografias, isso é uma fotografia qualquer, eu observei um grupo de adolescentes na Pizzaria Génova de Cabildo e Monroé. Vocês têm que saber onde que fica, né? Não? Tudo bem. Tem alguém aqui que pensava que saberia. Não? Não. O que a gente tinha que fazer era observar esse grupo de adolescentes e escrever a interação do grupo e como, sei lá, como se representavam nesse grupo as diferentes abstrações psicológicas e tal. Bom, tudo bem. Então, passavam os diferentes trabalhos práticos, e as pessoas apresentavam suas observações. Bom, e, não sei, eram todas delirantes, né? Quer dizer, mas todo mundo era elogiado, né? Porque, oh, sim, você conseguiu interpretar isto, outro, etc. E tal. Tá bom. Então, quando foi a minha vez, eu observei os adolescentes e fui para casa e vi, isso é uma porcaria, não tenho, sei lá, aqui não tem nada para dizer. Bom, tá bom, mas se se tratava de escrever uma novela, eu escrevi uma novela, né? Quer dizer, então, e aí eu fui com uma interpretação totalmente delirante, né? E obtive uma boa nota de novo. E esse foi um dos momentos onde eu pensei, não, isto aqui não é para mim, quer dizer, eu sou impostor, né? Isto aqui é uma impostura total e não vou continuar em algo que é essencialmente uma impostura, né? Bom, muito bem. Este era o professor da disciplina, tal vez seja um nome conhecido para vocês, tá? Com efeito, era o pai do nosso reitor, né? Maurício Nobel, ele... Eu não conhecia ele como professor de disciplina, porque a gente não ia nunca nas aulas teóricas. A gente somente ia nas aulas práticas. Então, eu conheci Maurício Nobel aqui em Campinas, tá? Faz muitos anos, quando o Marcelo era uma criança, né? Ele foi professor aqui, né? Foi professor aqui durante muitos anos e faleceu em 2008. E esta é a prova de que eu fiz, efetivamente, essa disciplina. Esta é a assinatura de Maurício Nobel, tá? E esta é a nota que eu tirei. Dist. Dist significa distinguido, né? Que significa oito, mais ou menos. Distinguido era a nota oito. A nota máxima era sobresaliente, que era a nota dez. Como? Não, era médico. Ele era médico, psiquiatra e psicoanalista. Médico, psiquiatra e psicoanalista. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que imagino que vai ser uma pergunta e vocês vão responder imediatamente, que é a seguinte. O que vocês veem aí? Bom, exatamente. Você vê uma estrela de Davi, e uma estrela de Davi é uma estrela de seis pontas, né? E acho que... O que? É, tudo bem. Pode ser. Mas, tá bom, quer dizer, mais, uma pessoa normalmente... É? Ah, não sei, não conheço. Não estou atualizado, é muito novo para mim. Muito moderno para mim. Bom, tudo bem. A maioria das pessoas veem uma estrela de Davi, não é uma estrela de seis pontas. Aí, se você vai analisar os elementos disso, não sei lá, tem três círculos com a boca aberta e tem três ángulos, digamos assim, né? Que não existe aí uma estrela de Davi, uma estrela de seis pontas diseñada, tá? Então, isso tem a ver com a pergunta que está colocada aí em cima. O que percebemos e como percebemos? Nós percebemos, recebemos um conjunto de sensações, mas o que vemos é algo estruturado, né? Nós criamos uma estrutura com o conjunto de sensações que nós vemos. Nós não vemos uma massa informe de sensações. O que é uma massa informe? A gente não vê. A gente tem estrutura, tá? Então, há uma parte de uma escola de psicologia que se chama... Não, não vou dizer como se chama, mas é uma escola de psicologia que se dedica a isso, a estabelecer quais são as leis, né? Descobrir quais são as leis pelas quais a gente estrutura as percepções. Não apenas estrutura as percepções. Depois vou colocar um pouquinho mais do que isso, tá? Por exemplo, vamos ver o seguinte. O que vocês leem aqui? Não, não. O que vocês veem aqui? Perdão. Muito bem. Vocês veem a palavra Gestalt. Esse é o nome, esse é o nome dessa escola psicológica, a escola da Gestalt, né? Mas você tem alguma dificuldade para ver isto, porque a primeira tentação que vocês têm... Tentação, não. A primeira atitude que vocês têm é você ver isto como uma figura, tá? Isto como uma figura e não ver que a figura é o fundo, né? Ou seja, para você ler aí a palavra Gestalt, você precisa violar uma lei, né? Porque a lei natural é que você não veja o fundo, que você veja a figura, né? E as figuras estão formadas pelas coisas fechadas, tá certo? Então, a lei, essa se chama uma lei do fechamento, consiste em que você fecha as figuras, tá? Então, essa é a palavra Gestalt, esse é o nome da escola também, a escola Gestalt. Lamentavelmente, se vocês olham, procuram na internet, Gestalt e não sei o que tal, vocês vão encontrar um monte de besteiras, tá? Porque isso se relaciona com o holismo e a holística e a terapia, e tudo isso eu acho que é besteira, e se não é besteira, tudo bem, esta palestra estou autorizado a falar eu besteiras, né? Então, mas como escola de interpretação de como a percepção se forma, me parece uma coisa bastante interessante. Essas são algumas das leis Gestalticas, a lei do fechamento, a lei de figura fundo, a lei da boa forma, essa é a lei fundamental, né? Que é uma lei ambígua, mas é a lei que diz que na presença dos dados, você tende a ver as boas formas, não tende a ver as formas feias, digamos assim. E há algumas consequências para a memória também, as leis Gestalticas também funcionam na memória, há um fenômeno muito interessante que se chama a memória das tarefas incompletas, é uma coisa que eu uso na minha vida, alguém me pergunta, digamos, que influência tem alguma coisa na sua vida, isso eu uso na minha vida, né? Se você termina uma tarefa totalmente, você tende a esquecê-la, né? Ela fica fechada, e é jogada por aí, sei lá. Se você deixa alguma coisa sem terminar, isso fica aí, fica aí, você fica esperando ser fechada, portanto, eu muitas vezes contesto uma coisa assim, que eu tenho que continuar, tá? O que eu faço é deixar aberto, tá? De uma maneira que fique claro que isso falta, né? Que isso deixa coisa trabalhando na memória. e, bom, isso corresponde à pergunta como lembramos e relacionada com isso, como pensamos, como raciocinamos e como sentimos, né? Ou seja, leis de estrutura que se aplicam a todas essas perguntas, né? Bom, muito bem. Então, vamos às conclusões agora, né? Coloquei primeiro uma pergunta, é se a matemática é aplicável às ciências humanas, tá? Então, há uma tendência natural que as pessoas têm dizer que não, 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 que não é aplicável às ciências humanas, porque as ciências humanas, muitas coisas que não são quantificáveis e o que não é quantificável, blá, 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 o que no meu entender isso é um erro, porque presume que toda matemática é quantificável, mas isso não é assim, ou seja, a essência da matemática não é ser quantificável, a essência da matemática é a formalização e o rigor, né? Quer dizer, o fato de que você define com cuidado, você procura definir de maneira não ambígua, você procura que o que você entende por um conceito seja a mesma coisa que o seu interlocutor entende, isso é matemática e eu acho que isso é muito aplicável para as ciências humanas, sobretudo porque às vezes as ciências humanas tendem-se a perdão, né? Tendem-se a desviar, né? Muitas vezes a minha experiência que quando você está às vezes também isso acontece com matemática, mas que nas ciências humanas você está dialogando com uma pessoa e o objeto sobre o qual você está dialogando tem o mesmo nome que o objeto sobre o qual a outra pessoa está falando com você mas não são o mesmo objeto, vocês não estão falando da mesma coisa, né? Então, essa é uma atitude que matemática é, por definição, impossível, tá? Não poderia ser, mas nas ciências humanas também deveria ser impossível. Então, nesse sentido, sobretudo nesse sentido, eu diria que a matemática sim, é aplicável às ciências humanas, que a clareza e o afastamento da ambigüedade são condições necessárias da ciência, né? Da ciência, não apenas da matemática, mas de todas as ciências. Que a atitude científica fundamental deve ser que as proposições científicas devem ser suficientemente claras para que se possa decidir se estão certas ou erradas. que sejam para ser refutadas ou corroboradas, né? Refutadas é mais ou menos definitivo, corroboradas é provisório, porque você corrobora até que acumula elementos para corroborar, mas sempre pode ser que no final sejam refutadas. E outra conclusão que na realidade é uma conclusão que eu não sabia, que eu não conhecia até algum pouco tempo, é que tal vez estas histórias de algumas das coisas que se aprendem em psicologia, por exemplo, a teoria da Gestalt, os elementos do condutismo e da psicologia da conduta e a teoria de Piaget, tal vez isso tenha algumas lições interessantes para a pessoa que trabalha em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina, em aprendizagem profunda de redes neurais e esse tipo de coisas. Ou seja, eu me pergunto, por exemplo, quando se trata de reconhecimento de padrões, quando os matemáticos, os cientistas da computação trabalham em reconhecimento de padrões, se na presença dessa estrela de David reconhecem e dizem isso é uma estrela de David ou se não veem a estrela de David. Então, até que ponto, me pergunto eu, o estudo do que os psicólogos gestálticos, as descobertas dos psicólogos gestálticos não podem ser usadas nos programas de computação para reconhecer padrões e para machine learning, esse tipo de coisas. Bom, acho que isso é tudo, eu posso responder as perguntas de vocês, algumas, as outras eu vou dizer que não sei e vou ficar totalmente satisfeito, totalmente impune por não saber. Obrigado, Mário, uma salva. Obrigado. Obrigado.